Vem, vem, graça, a gente se ama No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento